Bolsonaro foi derrotado no Congresso ontem. O seu decreto sobre posse e porte de armas foi rejeitado pelos senadores. É uma derrota importante, porque Bolsonaro quer armar o povo. Armar o povo não é bem verdade. O que ele quer é permitir que as milícias possam ter armas legalmente. Todo mundo sabe que o objetivo dele é ter uma força armada paralela às forças armadas legais. As polícias e o exército. Pois bem, nós não podemos concordar com isso. Em primeiro lugar, porque esse decreto permitia a compra indiscriminada de armas pela população, inclusive por pessoas que não têm condições nem de treinamento, nem psicológicas de ter o porte de uma arma. Pois bem, essa decisão foi derrotada e com isso a gente evita o aumento da violência no Brasil. Imagine conflitos de trânsito, briga de marido e mulher, como ia resultar com o aumento do número de armas. Em mais mortes, em mais violência. Por outro lado, permitia também que ele armasse as milícias. Nós vamos combater isso. Bolsonaro ameaça fazer uma nova tentativa, um novo decreto ou um novo projeto de lei. Nós vamos combater. Até mesmo porque a maioria do povo brasileiro, principalmente as mulheres, são contra essa política. Mas o Bolsonaro não se conforma. Agora mesmo, ele foi derrotado também num outro projeto que colocava a FUNAI fora do Ministério da Agricultura. O desejo dos ruralistas é que a FUNAI e a demarcação de terras indígenas fiquem no Ministério da Agricultura, sob comando deles. Nós aqui no Congresso derrotamos Bolsonaro e derrotamos os ruralistas, tirando a demarcação de terras do Ministério da Agricultura. O que faz agora o Bolsonaro? Edita uma nova medida provisória, colocando novamente a demarcação de terras e a FUNAI no Ministério da Agricultura. Nós vamos combater esse tipo de política. É o tipo de política que quer fazer uma destruição de tudo que foi conquistado democraticamente nesse país. É a destruição da Previdência, das leis trabalhistas, das garantias individuais. Vamos combater e vamos vencer esse tipo de política.